Lembra quando a vida nos juntou Quando a música tocou Cedo ali reconheci Já sabia era amor Tão descomplicado assim Quando dei por mim me vi Já completamente seu Chego a me perguntar Por que que eu procurei outros olhares? Eu já naveguei em tantos mares Eu cheguei a ver Terra firme, mas eu me afoguei Porque gastei todo esse tempo em vão Se a minha vida começou quando encontrei Quando encontrei você, amor E vi que não preciso mais andar sozinho Seu amor É o motivo de hoje eu dizer que sou feliz, amor Feliz porque eu posso dividir meus dias com você E não me preocupar como será o amanhã Se estamos juntos Veja Tanta vida pra viver Tudo que eu puder fazer Só pra ver Só pra ver você sorrir Ver crescer o nosso amor Posso olhar pra frente e ver Lá bem longe Lá bem longe ainda estou Segura 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 Sua mão Eu nunca vou soltar Porque já procurei outros olhares Eu já naveguei em tantos mares Eu cheguei a ver Terra firme, mas eu me afoguei Porque gastei todo esse tempo em vão Se a minha vida começou quando encontrei Quando encontrei você, amor E vi que não preciso mais andar sozinho Seu amor É o motivo de hoje eu dizer que sou feliz, amor Feliz porque eu posso dividir meus dias com você E não me preocupar como será o amanhã Se estamos juntos E não me preocupar como será o amanhã Se estamos sempre juntos Se estamos juntos Se estamos juntos E não me preocupar como será o amanhã Se estamos juntos